Oi gente, tudo bem? Aqui quem tá falando é a Flavinha da ginástica artística, eu tenho 21 anos e sou do Rio de Janeiro. Meu primeiro contato com a ginástica foi com 8 anos, eu era muito espoleta, muito levada, e aí a minha prima falou pra minha mãe me levar pra fazer um teste, e aí a Georgette Vidor, eu fiz um teste com ela e entrei na ONG dela. E aí eu entrei no Flamengo logo em seguida, em 2016. Então foi um baque pra mim muito grande, né, porque o Flamengo é muito grande, uma torcida enorme, e eu fui muito bem recebida. O meu treino é de segunda a sábado, de 6 a 7 horas por dia, 4 horas de manhã, 3 horas da tarde. Eu faço musculação no meio, e também entre os descanso eu faço fisioterapia, descanso, mas a rotina é sempre a mesma, não muda muito. Então, nas Olimpíadas do Rio foi uma coisa muito importante pra mim, né, porque poucos atletas têm oportunidade de competir uma Olimpíada no seu país, e eu me sinto muito grata por isso, porque tinham 15 mil pessoas gritando o nosso nome, foi incrível, é uma sensação única. E ir pra segunda Olimpíada também é uma experiência que eu tava morrendo de saudade, porque a minha última competição foi em 2019, tem muito tempo que eu não competo, então eu não vejo a hora de voltar a competir, competi nas Olimpíadas ainda. A minha inspiração na minha vida é minha mãe, é uma guerreira, lutadora, tá sempre me ajudando, correndo atrás dos meus objetivos, nunca deixou de sonhar junto comigo. Em todas as derrotas, nas vitórias, ela sempre esteve do meu lado, e ela é minha inspiração eterna. A pessoa que eu mais me inspirava era na Jade, e treinar com ela hoje em dia, ser amiga dela é uma coisa, assim, muito gratificante, é uma realização de um sonho, porque eu era muito, muito, muito fã mesmo dela, da Dani, da Daiane, eu ficava olhando assim, eu falava, meu Deus, eu quero ser que nem elas, e me tornar igual a elas, assim, é muito gratificante. O primeiro dia nas Olimpíadas foi o momento que mais me marcou, assim quando a gente pisou o primeiro pé, o ginásio, parece que tremia, eu fico até arrepiada, porque é uma emoção, assim, muito grande, você poder competir no seu país, você sentir a vibração, e cada coisa que a gente acertava, cada coisa que a gente fazia, as pessoas vibravam na arquibancada, é uma emoção incrível, é incrível. Eu quero passar isso de novo e eu tô morrendo de saudade. Então, o suporte que o Flamengo dá pra gente é muito importante, né? Olha esse ginásio, é um ginásio incrível que a gente tem no Rio de Janeiro, fora que é a maior torcida do Brasil, quando a gente chega pra competir nas competições, as pessoas elogiam muito, questão de uniforme, questão de tudo, né? A gente chega, o pessoal fala, é, o pessoal do Flamengo chegou. Então, isso é incrível, né? E poder treinar num ginásio que tem bons aparelhos, que tem fisioterapia, que tem todo o trabalho por trás, é ótimo. Oi, nação rubro-negra, quem tá falando é a Flavinha, e eu quero pedir pra vocês torcerem muito pela gente nas Olimpíadas, torçam bastante, que se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um beijo, tchau! Fala, nação rubro-negra, se liga na programação desta quarta-feira, na Flá TV. Às 11 da manhã tem Desafio Flá TV, com Henrique Vruc, Netinho, Luan, Jefinho e Lipão, do time de Fute 7 do Flamengo. Já às 3 da tarde tem Joias da Base, com Aline Segato, do nosso vôlei sub-16. Às 6 tem um vídeo da visita do futebol feminino ao Museu do Mengão. E fechando o dia, às 9 da noite, tem um resumo das atividades do futebol profissional do Flamengo. É isso, nação, aguardamos vocês. Flá TV é mais Flamengo pra você! Tchau, tchau!